O Comando Militar do Planalto 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 O General Araquem apresentará o destacamento de parada para a Presidenta da República e solicitará autorização para o início do desfile cívico-militar O Comando Militar do Planalto O Comando Militar do Planalto Senhoras e senhores, tem início o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2011 O Comando Militar do Planalto O Comando Militar do Planalto O Comando Militar do Planalto A presidenta Dilma Rousseff acabou de permitir o início do desfile cívico-militar de 7 de setembro e você vai acompanhar aí o fogo simbólico colhido na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes, que está sendo conduzido pelos atletas César Cielo e Ana Marcela Cunha. Ao solo de clarins triunfais, integrantes da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal anunciam a entrada do fogo simbólico da pátria. Criado em 1937, o fogo simbólico da pátria representa o patriotismo do povo brasileiro e sua chama é mantida em Brasília, na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes. No dia da independência, um archote, que é uma espécie de tocha cerimonial, é aceso na Pira da Pátria e o fogo é extinto ao final da cerimônia. A Liga da Defesa Nacional é quem cuida de manter essa chama do civismo sempre acesa. Colhido na Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes, é conduzido pelos atletas César Cielo e Ana Marcela Cunha. Cielo, bicampeão mundial em Xangai 2011. Ana Marcela Cunha, campeã do mundo da maratona de 25 quilômetros em Xangai 2011. O fogo simbólico é seguido por alunos do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do povo brasileiro. A bandeira nacional, nosso símbolo maior, é conduzida por alunos do Colégio Militar Dom Pedro II. Neste momento, os atletas César Cielo e Ana Marcela Cunha farão a apresentação do fogo simbólico a sua excelência, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. A bandeira nacional, nosso símbolo maior, é conduzida por alunos do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília. A bandeira nacional, nosso símbolo maior, é conduzida por alunos do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília. Da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro, os campeões dos Jogos vão abrir esse desfile também. São cerca de 1.500 integrantes que vão participar da parada. Foi idealizada em 1937 para representar nosso patriotismo. A Liga da Defesa Nacional criou também, em 1938, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que percorre grandes extensões de nosso país. A Liga da Defesa Nacional criou também, em 1937, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília. Vocês estão acompanhando aí os atletas César Cielo e Ana Marcela Cunha, que estão fazendo a apresentação do Fogo Simbólico. Logo em seguida teremos o desfile da Delegação Militar Brasileira, que participou da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro. A Liga da Defesa Nacional criou também, em 1937, a Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que representam a formação do Colégio Militar de Brasília, que participou da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, no Rio de Janeiro. Os atletas representam os 268 homens e mulheres que competiram em 20 modalidades esportivas e obtiveram resultado inédito ao conquistar a primeira colocação com 114 medalhas. 45 de ouro, 33 de prata e 36 de bronze. Bom, você acompanha o desfile direto do Centro do Poder em Brasília, todo o desfile acontece na esplanada dos ministérios e o palanque presidencial fica bem ali ao lado do Ministério da Justiça. A Liga da Justiça A Liga da Justiça O Brasil com nome e sobrenome está em nossas mãos. A Liga da Justiça Batalhão de Polícia do Exército de Brasília Agora a pirâmide do Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro se aproxima. O Batalhão foi fundado no mesmo ano da capital, em 1960 e realiza atividades de escolta de autoridades e comboios. Famoso pela exibição pela exibição da pirâmide humana sobre uma única motocicleta, a equipe quebrou diversas vezes o recorde mundial nesta modalidade. Fato registrado na edição de 1997 do Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. O Batalhão de Polícia do Batalhão de Polícia do Exército Brasília. O Batalhão de Polícia do Exército Brasília Professor, a gente viu aí muitas famílias, muitas crianças. O senhor acha que essas famílias, essas crianças que saem daí, saem com um sentimento maior aí de patriotismo? Eu não tenho a menor dúvida. Esse tipo de cerimônia, esse tipo de solenidade, entre outras funções, tem exatamente esse objetivo. Ele incute na criança que fica, inclusive, fascinada pelo espetáculo, porque é um belo espetáculo, não é? E, de certa maneira, se identifica mais com o seu próprio país, com a sociedade nacional a que pertence. A gente vê que a cada ano o número de espectadores é aumentando, né, professor? Vai sim. É, na verdade, um grande momento de congraçamento. Quer dizer, nós observamos no início da transmissão determinados depoimentos que diziam exatamente isso. Pessoas que se sentem tocadas por essa espécie de sentimento, de amor à terra natal, não é? E, além disso, é um espetáculo muito bem feito, muito bem conduzido e que, na verdade, emociona as mulheres.